Primeiramente, queria agradecer aos meus amigos de palco, hoje, por toda essa correria desse final de semana, agradecer a presença de todos vocês aqui mais uma vez. Obrigado. Interpreto o Dizé Beto Correia e Martins César, Folha em Branco. Como se a vida fosse uma folha em branco que viraste agora, e com tuas mãos pudesses escrever uma nova história, tudo por fazer o mundo ainda tão novo, te pedindo a escrita, A boca sussurrando a forma das palavras, um dia serão ditas, Como se sonhasse um engenho novo, revendendo o tempo, E desses o teu gosto, a tua assinatura, a arte deste invento, O horizonte aberto, o sul, o norte e o incerto, A espera dos teus passos, na esquina ali em frente, A esperar a gente, a paz de um novo abraço, Mistérios de viver, eterno venha ser, a cada novo dia, O que virá, virá, e sempre há de vir, o futuro não se adia, Mas escolher a fruta boa, a canção que soa, o tom da nossa voz, O que fazer de cada dia, esta é a nossa poesia, isto sim pertence a nós, Como se nascesses para um novo mundo, neste exato instante, E as coisas simples fossem, doravante, as coisas importantes, Um afago, um beijo, um abraço amigo, um momento a dois, Porque o demais não conta, o tempo das ausências, fica pra depois, Mistérios de viver, o eterno venha ser, a cada novo dia, O que virá, virá, e sempre há de vir, o futuro não se adia, Mas se escolher a fruta boa, a canção que soa, o tom da nossa voz, O que fazer de cada dia, esta é a nossa poesia, isto sim pertence a nós, Mistérios de viver, o eterno venha ser, a cada novo dia, O que virá, virá, e sempre há de vir, o futuro não se adia, Mas se escolher a fruta boa, a canção que soa, o tom da nossa voz, O que fazer de cada dia, esta é a nossa poesia, isto sim pertence a nós, Pertence a nós, Obrigado